Oi, eu sou o Matheus Ferreira do Geek Publicitário e seja muito bem-vindo a mais um Geek Publicitário em vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar do Butter Frappuccino, o Frappuccino da Starbucks inspirado no universo bruxo de Harry Potter. Vamos falar também do Burger King que em mais uma provocação fez seus consumidores pedirem um Whopper no drive-thru do McDonald's. E ainda vamos falar da Coca-Cola que está distribuindo pelúcias dos seus famosos ursos de Natal. Então aguenta aí que depois da vinheta eu vou chamar os três destaques dessa semana no blog Geek Publicitário. Solta a vinheta! E com o terceiro lugar no blog Geek Publicitário nessa semana ficou o post Coca-Cola lança pelúcias de seus ursos polares como brindes de Natal. Todos os anos quando a gente vai se aproximando do Natal eu recebo e-mail, direct, mensagem, inbox, enfim um monte de coisa de pessoas apaixonadas pela Coca-Cola que me perguntam se a Coca-Cola não vai trazer de novo os ursos de pelúcia como brinde no Natal. E dessa vez tem uma boa notícia, sim, isso está acontecendo. Talvez não da forma que a gente gostaria, talvez não da forma que a gente gostaria, mas a gente ficou sabendo nessa semana que a Coca-Cola está sim distribuindo alguns ursos de pelúcia nesse Natal. Isso porque alguns colecionadores começaram a enviar pra gente algumas ações promocionais que estão acontecendo ao redor do país e elas têm funcionamentos diferentes, então assim, não consigo falar pra vocês exatamente como é que funciona isso, mas por exemplo a gente tem um caso que na compra de seis latinhas slick, que são aquelas mais fininhas, mais oito reais o consumidor pode então trocar por um urso da Coca-Cola. Nessa semana também mandaram pra gente uma foto onde tem vários ursos de pelúcia da Coca-Cola pra vender sem você precisar comprar produto nenhum da Coca-Cola. Porém, nada oficial, a Coca-Cola, eu não vi até o momento divulgar isso em lugar nenhum, me parece que é algo bem mais pontual em alguns parceiros específicos, onde é, infelizmente, eu ainda não sei dizer pra vocês, mas estou atrás desesperadamente do meu ursinho polar, porque eles são muito legais. Bom, em segundo lugar ficou o post, a ação do Burger King faz público pedir Whopper no drive do McDonald's. Sim, meus queridos amigos, aparentemente o Burger King não sossega, enquanto eles não infernizam o McDonald's pelo menos uma vez por mês. E nesse mês a gente já tem a nossa provocação, que é uma ação muito maluca do Burger King. Eles então lançaram uma promoção num aplicativo, onde você conseguiria pedir um Whopper por um cento de dólar, assim que você tivesse a 600 pés de distância de um McDonald's. Isso dá mais ou menos aí 180 metros no raio aí de algum McDonald's. E você tinha que fazer isso por quê? Porque a ideia do Burger King era fazer você então ir até um McDonald's pra fazer a compra de um Whopper, o que é completamente insano e maluco como só o Burger King pode fazer. Essa ação estimulava então os consumidores mais doidinhos aí do Burger King, já que eles estavam perto de um McDonald's, que eles entrassem no drive-thru desse McDonald's e fizessem então um pedido por um Whopper. Eles têm um vídeo muito legal desse case, onde eles mostram diversos consumidores entrando aí no drive-thru do McDonald's e fazendo o pedido do Whopper. E obviamente um daqueles vídeos que a gente olha e pensa, pelo amor de Deus, só podia ser do Burger King. E com o primeiro lugar ficou o Butter Frappuccino, o Starbucks lança bebida inspirada em Harry Potter. Se você é fã de Harry Potter e não perde a oportunidade de tomar um Frappuccino na Starbucks, eu tenho uma excelente notícia pra você. Isso porque de olho aí na Comic Con que aconteceu agora de 6 a 9 de dezembro, a Starbucks decidiu lançar o seu Butter Frappuccino, que é basicamente aí a cerveja manteigada da Starbucks. Sim, não tem qualquer menção a Harry Potter no nome dessa bebida, e isso porque Harry Potter é uma propriedade da Warner, que é a empresa mais enlouquecida que eu já vi na minha vida, quando o assunto é direitos autorais. Porém, graças a Deus eles tiveram a coragem de fazer o Butter Frappuccino, e a gente agradece porque quanto mais coisas que nos remetam ao universo de Harry Potter, melhor. A Starbucks inicialmente disse que seria preciso pedir esse drink aos baristas, o que me levou a pensar que eles não iam anunciar efetivamente isso nas lojas. No entanto, eles fizeram sim um puta display lá pra divulgar esse Butter Frappuccino, e a gente foi então experimentar. Ele custa R$16,90 na sua versão mais barata, que eu achei um preço muito, muito, muito alto, que são 300ml, né? Porém, o sabor é sim muito interessante. A barista me disse que ele era feito com coco queimado, canela e caramelo, o que a Starbucks chama de essências mágicas e não sei o que mais. No entanto, o sabor final é sim muito interessante e muito parecido com o que eu já experimentei de cerveja manteigada. Eu nunca fui lá no Parque do Harry Potter pra experimentar a cerveja manteigada deles, só que aqui no Brasil eu já experimentei algumas, e todas elas têm um sabor muito semelhante a esse que eu encontrei no drink da Starbucks. A bebida vai ficar disponível nas Starbucks de todo o Brasil até o próximo dia 13 de dezembro, ou seja, ainda dá tempo, se você tá assistindo esse vídeo antes de 13 de dezembro, ainda dá tempo de ir até uma Starbucks e experimentar. Esse foi o nosso Geek Publicitário em Vídeo número 206. Se você gostou desse vídeo, dá o seu curtir pra gente aí embaixo e se inscreve no nosso canal que você vai ajudar a gente pra caramba. Se você não gostou ou tem qualquer feedback pra deixar, você pode fazer isso a qualquer momento nos comentários aí embaixo ou mandar pra gente nas nossas redes sociais. O Geek Publicitário tá presente nas principais redes sociais Facebook, Instagram ou Twitter, é só procurar lá por Geek Publicitário e se conectar com a gente. Se você quiser também pode se conectar comigo nas minhas redes sociais que estão aparecendo aí no vídeo. O nosso site que você já conhece é o geekpublicitario.com.br Lá, todos os dias, a gente tem diversos postos falando sobre tudo que acontece de melhor no mercado, a publicidade, da criatividade e da inovação. E aos finais de semana, sai o nosso Geek Publicitário em Vídeo, que é esse que você tá assistindo. Por hoje é só, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa semana. Um abraço e até a semana que vem. Falou!